O nome do artista Rodriguinho ganhou destaque nas redes sociais durante a terceira festa, realizada na madrugada desta quinta-feira 18, gerando mais uma controvérsia em torno do músico. O episódio controverso ocorreu quando Rodriguinho optou por não assistir ao show de Léo Santana, que foi a primeira atração da festa. Em um momento específico, o cantor se distanciou dos demais participantes e manteve uma expressão séria, recusando-se a aproveitar o espetáculo. Esse comportamento não passou despercebido, inclusive pela observação de Yasmin Brune, a galera toda se divertindo com o show do Léo Santana, e ele, Rodriguinho, sentado o tempo todo. Isso chega a ser desrespeitoso com os artistas. O internauta no X, a antiga plataforma Twitter, comentou, todo mundo curtindo o show do Léo Santana, e o Rodriguinho sentado porque só sabe reclamar. Outra telespectadora do reality show sugeriu, Acredito que Rodriguinho está com inveja porque gostaria de estar no lugar de Léo Santana, alfinetando o pagodeiro diante de sua falta de entusiasmo.